e no programa de hoje vou falar sobre catarse mais uma vez toda última quarta-feira do mês eu tô tentando manter esse programa falando sobre os projetos que estão finalizando no catarse no próximo mês nesse caso a gente está no final de julho para falar sobre os projetos do catarse de agosto para quem não conhece catarse é uma plataforma de financiamento coletivo tem várias coisas lá acho que desde 2012, 2013, mas para mim principalmente a partir de 2015 eu venho conhecendo bastante várias produções independentes de quadrinhos, editoras estão publicando por lá mas quadrinhos, jogos, livros e eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido que eu sempre prometo e nunca consigo sobre 17, eu separei 17 abas aqui, que tem desde jogo até livro e quadrinhos principalmente para falar com vocês aqui, para quem não conhece a plataforma, essa é a página principal e nisso que está passando aqui na frente, são os principais projetos são os projetos mais, que recebem algum financiamento para conseguir propaganda e acho que daqui vale destacar esse fundo mais livros é uma rede de apoio para autores, editoras e livrarias independentes que foram afetadas pela covid-19 então é um projeto bacana mas vamos lá para o vídeo eu começo aqui com contos clássicos de fantasma do Bruno Costa na verdade o Bruno Costa vai fazer um apanhado de vários contos clássicos sobre fantasmas já foi financiado, 37 mil, tem 143% 43% além do que era proposto, a meta era de 26 mil reais o projeto vai até o dia 11 de agosto, você pode apoiar e a partir de 77 reais vocês podem levar esse livro vem ainda um cartão, tipo um cartão postal fantasmagórico esse marca páginas e aqui você ainda paga o frete, o frete é de 16 reais para qualquer lugar do Brasil o livro aqui, ele tem, é uma antologia, tem uma introdução bem grande de 25 páginas do Alexandre Meirelles da Silva ele vai falar um pouco sobre contos de horror é um texto teórico sobre o tema e aí os autores que vão estar nesse conto vai desde o plínio romano do século dos primeiros séculos depois de Cristo até você passa pelo Bram Stoker o Alan Paul aqui o Charlotte Perkins Gilman tem o Charles Dickens tem vários contos de fantasmas na literatura brasileira Alfonso Arínio, Osveiga Miranda, Moacir de Abreu tudo indo até o século 19 esse toque do apito e virei o seu encontro e virei ao seu encontro, rapaz ele é de 1904, 400 perdidos de 1904 mas não passa disso, início do século 20 então, esse é o primeiro projeto a partir daqui a gente tem um projeto um pouco mais em conta começando com esse Contos Fantásticos Coreanos o plano deles, a meta era de 13.500 conseguiu 21.665 até esse momento que eu estou fazendo o vídeo o projeto pode ser financiado até o dia 19 de agosto então tem um tempinho ainda e a ideia é traduzir uma tradução inédita dos contos do século XVI até o XVIII que foram difundidos pelo James S. Galley no século XIX Contos Fantásticos da Coreia então são 55 pontos eu senti falta aqui na descrição de quantas páginas vai ter esse livro mas você tem um tamanho de 17 por 24 não, o tamanho padrão de livro o tamanho A5 mais próximo do que a gente pode imaginar tem recompensas especiais mas acredito que deve ter umas 250 páginas pelo menos desse apanhado de contos coreanos e eu achei interessante aqui começa a partir de 20 reais para você conseguir a cópia como e-book mas a partir de 55 reais você já tem a cópia impressa com frete grátis o frete já é incluso no preço do livro para o Brasil inteiro e aí a partir daqui você tem outras formas de financiamento mais caras com outras recompensas próximo livro Campos Santos é uma antologia da editora Sem Tinta aqui a meta é de 4.500 reais é uma meta baixa atualmente eles estão com 2.600 mas ainda tem 6 dias para terminar quer dizer, termina dia 3 de agosto e nesse livro é um apanhado de histórias sobrenaturais ambientadas em cemitérios mas todas foram lançadas no século XIX todas foram publicadas no século XIX então tem vários autores clássicos a Luiz de Alves de Azevedo o Casimiro de Abreu o Camilo Castelo Branco o Fialho de Almeida o Lodge Byron o Goethe o Allan Poe vários autores foram reunidos nessa obra de cerca de 200 páginas que ele deixou a paginação quantas páginas tem e aqui a gente já tem um pouco da arte interna tem várias ilustrações fazendo a transição entre um conto e outro e eu achei bem bonito esse livro aqui e como sempre a gente começa na forma de e-book na forma de física por R$33 acho que é o mais barato até o momento nesse aqui o frete também já está incluso frete grátis para todo o Brasil então o frete já está incluso R$33 é um livro de 200 páginas de terror é bem interessante e a partir de então R$45 vem um bloco de notas R$60 são dois livros e outras coisas vão se somando ele ainda tem metas metas extras metas estendidas como adesivo um conto a mais separado ou a ilustração de todo o livro mas conseguindo fazer bater essa meta já vai ser bem interessante lembrando dia 3 de agosto que termina o terceiro livro é Cabanagem do John Danton esse John Danton ele já faz alguns roteiros de quadrinhos e aqui ele está dando uma proposta um pouco diferente que é um romance histórico ou uma fantasia histórica passada no período da Cabanagem e a meta era uma meta de 3.500 ele acabou de bater essa meta no momento que estou fazendo esse vídeo o projeto ele vai até estar aberto até o dia 15 de 8 de 2020 15 de agosto e aqui a gente tem uma uma proposta que começa com financiamento recompensa a partir de 10 reais quer dizer você consegue ler o pdf do livro a versão digital do livro a partir de 10 reais e a partir de 20 já tem a versão não, peraí a partir de 20 é esgotado foi versão promocional mas a partir de 23 você pega retirada no lançamento ou 23 reais mais o frete de 10 reais para o Brasil inteiro ou seja por 33 reais você consegue receber esse livro mais o pdf o nome na lista de agradecimentos o livro tem várias ilustrações de autores conhecidos ou desenhistas conhecidos brasileiros com uma arte bem bacana em vários estilos passamos para uma estrela vermelha vai ser lançada pela Cartola Editora eu não conheço não conheço a editora é uma editora nova mas tem mais projetos no Catarse em aberto esse livro Estrela Vermelha é do aqui Alexandre Alexander 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 Bogdanov é um livro que foi lançado em 1908 na Rússia e vai ser vai contar uma ficção científica onde um cara ele vai viajar até até Marte e lá a gente vai ter uma revolução uma revolução bolchevique antes mesmo de acontecer a revolução aqui no nosso mundo no planeta Terra que foi para o final da década de 1910 depois ou pegando o final da Primeira Guerra Mundial eu achei muito interessante eu estou muito afim de comprar no texto de apresentação depois todos esses projetos vale a pena vocês entrarem e lerem o projeto para saber mais sobre do que se trata mas eles falam que a versão que eles pegaram para fazer a tradução foi uma versão americana é uma tradução secundária mas depois eles conseguiram a versão original de Uma Estrela Vermelha em russo e agora eles estão fazendo pegando a tradução que eles fizeram da versão em inglês e fazendo aquela o copydesk fazendo aquela comparação para fazer uma adaptação melhor se aproximando mais da versão em russo o projeto ele tinha uma meta flexível então ele já estava esse aqui funciona como pré-venda atualmente ele está com 9.500 reais quase e ele vai estar para apoiar até o dia 8 de agosto então é mais um esse foi um dos que me chamou a atenção a partir de 15 reais você só deixa seu nome nos agradecimentos 25 reais você ganha a cópia digital e a partir de 50 mais o frete que eu vi aqui que tem frete de 10 reais para o Brasil inteiro lembrando que é uma versão em capa dura eles dão a explicação aqui embaixo até de quantas páginas é tem que procurar tem questão de metas extras inclusive a primeira meta de 150% já foi batida então é provável que venha ele aumente ainda mais a questão de qualidade e tal mas aqui ele vai ter em média 230 páginas capa dura miolo pólen 80 gramas e aqui como eu disse a partir de 60 reais frete para o Brasil inteiro e deve chegar em dezembro eles preveem entregar o livro em dezembro para a casa de todo mundo para o Natal e bem é isso achei legal a cartola editora ela tem também esse o mundo onde o tempo parou esse livro aqui também na meta flexível 5 mil está com 5 mil reais atualmente 113% o projeto vai até o dia 31 do 7 ou seja esse aqui vai acabar agora dia 31 deixa eu abrir aqui é na sexta-feira sexta-feira ele já termina já é a meta flexível já atingiu mais de 100% então ele vai ser ele foi financiado ele vai ser entregue previsto para entregue em janeiro de 2021 mas no caso isso aqui são ficções na verdade ele pega muito a ideia da história das revistas Pulp as histórias de aventura que vão originar Indiana Jones ou outras coisas assim nessa pegada Pulp dos anos 30 aqui uma referência que eles trazem é o coronel Percy Harrison Fawcett que ele foi procurar A Cidade Perdida de Z tem inclusive um filme recente que é interessante mas é um pesquisador é um é um cara que entrou pela Amazônia pelo Pantanal fez várias incursões no início do século XX procurando uma certa cidade dourada e ele acabou morrendo é uma história real e esse cara vai ser a grande inspiração para essa para essa busca do ser humano de descobrir a aventura interessante achei legal aqui como que vai ficar o livro ele tem fala em algum lugar aqui mas a ideia é que ele tenha umas 200 páginas também em média 200 páginas 15 reais a partir de 25 reais é o pdf e a partir de 50 reais mais o frete de 10 ou seja parecido com o outro eu coloco São Paulo porque eu sou desse estado mas é todos os estados é 10 reais então por 60 reais vocês recebem esse livro que é O Mundo que o Tempo Parou Onde o Tempo Parou vamos para o próximo agora a gente termina a literatura e vai para os jogos eu só parei dois jogos um mês passado teve alguns teve mais que tinha separado mas aqui me chamou a atenção que é o Into the Bronze do Guilherme Gotijo ele traz um sistema de RPG e um cenário ambientado na Mesopotâmia um exercício de mitologia da Mesopotâmia com a pegada old school ele não se apega muito em perícias ele tem os seus atributos mas vai muito mais do próprio jogador as questões que o jogador levanta durante a aventura ele é uma meta que ele pede 6 mil reais ele está com 3 mil ou seja 50% nesse momento ainda falta falta 28 dias quer dizer termina dia 25 de agosto no final do mês que vem e aqui as metas começam a partir de 25 reais onde você tem acesso ao arquivo digital do livro 40 reais ainda arquivo digital mas outros vários vários sistemas e aventuras que o autor criou para outros sistemas e aventuras de RPG que ele já tinha criado ele fez um compilado junto a tudo para lançar aqui isso pode ser encontrado em outros lugares e a partir de 60 reais você recebe todos esses sistemas tudo que ele já criou no quesito RPG mais a versão física do livro que é o código de amorado o livro a ideia é que ele tem as 60 páginas também naquele formato A5 acabamento em capa mole em cadenação canoa e tem várias artes ele fala no sistema de magia as regras são simples um papel A4 dá um exemplo o papel A4 gera cerca de 3 fichas tem 17 criaturas que ele se inspirou no próprio vestiário da antiga Suméria da mitologia da Suméria e aqui tem esse é um modelo de como fica dentro o livro achei o livro bonito o design dele é bem interessante eu estou pensando em pegar para ver mesmo que seja a versão digital isso aqui é uma das recompensas que é um mapa hexagonal o tipo o sistema ele privilegia também esse hex scroll de sobrevivência então tem uma pegada mais nesse nesse formato enfim é interessante pelo menos entrar dar uma olhada dar uma pesquisada no que o Guilherme Gotigio já fez nesses outros projetos que ele já ele mesmo cita aqui o próximo é um jogo um jogo não um jogo de tabuleira é um jogo de cartas que chama Script Terror é do Matheus Hoffman não tem nada a ver com a editora Script que lança quadrinhos e livros depois eu vou falar para ela mais para frente mas é um livro é um jogo de cartas que me chamou muita atenção você é um diretor de cinema um diretor de filme Terror B e aí você vai pegando cartas e tendo que fazer o seu próprio filme através de uma seleção de cartas vai chegando cartas de atores de locações e você tem que fazer o seu filme perfeito você tem que responder a carta de objetivo e aí você consegue fazer o seu filme perfeito achei divertido tem a explicação melhor do que eu falei aqui no vídeo e na descrição do texto 5.700 ele já conseguiu já conseguiu bancar a ideia era 4.000 reais durava um pouquinho mas ainda tem tempo até o dia 23 de agosto para fazer para fazer o apoio os apoios eles começam a partir de 35 reais você já consegue você já ganha o baralho de 102 cartas nele vem 12 roteiros 12 autoridades 12 locações 20 cartas de ação 10 fracassos de bilheteria e 36 vítimas mas só chega em janeiro de 2021 então isso aqui tem que ver se o frete está incluso ou não mas tem umas umas campanhas aqui olha só esse aqui bem cartela de adesivo para mim não me interessa mas esse James Wan que é o trabalho é o baralho tradicional já vem em expansão objetos inanimados um pôster a 3 e uma cartela de adesivos quer dizer você já tem uma expansão de mais 27 cartas com outros objetos a partir de 70 reais bem interessante aí dá para ver tudo como que são as cartas esse aqui é o modelo filme slasher tem um descritivo as vítimas que precisa para o filme é um atleta um monitor e uma sexy uma autoridade é um policial e a locação é a cabana aí tem quatro tipos de locações tem o elenco são esse que você tem que compor tem quatro tipos de autoridade e aqui tem as diversas vítimas aqui ele está mostrando o atleta o monitor e a sexy como que elas são e aí vem cartas de ação para melhorar ajudar você ou atrapalhar os seus amigos enfim vamos eu achei me chamou a atenção eu gosto de jogos de tabuleiro e ainda tem metas estendidas com melhoria na carta nas cartas aumento ou outras expansões como esse monstros clássicos crossovers blockbuster e a partir de 300% se atingir 300% o frete é grátis para quem pegar a James Wan que é aquela de 80 70 70 reais 70 reais então é isso script script terror achei legal gostei e agora vamos entrar nos quadrinhos eu vou começar falando sobre as três primeiras as três editoras que eu sempre falo porque eu sou viciado em bonelli e acho que o catarse é a casa da bonelli no Brasil além da mitos obviamente várias editoras elas estão ganhando ganhando corpo e dando possibilidade para o Brasil conseguir para o leitor brasileiro conhecer mais do mercado e da produção italiana a gente começa com a editora 85 ela está todos estão com um projeto flex meta flexível aqui a editora 85 ela lançou Dampir 5 está com o título Dampir 5 mas na verdade esse financiamento ele corresponde a Dampir 5 Diabolic 3 e Mr. No especial número 5 isso aqui esse é o combo que eu comprei e ele é de 102 reais ele tem um frete de 24 reais o total pode parecer meio caro 126 mas lembrando que são três revistas a ideia que a editora 85 e as outras editoras tem de fazer esses pacotes é de baratear o frete se você fosse comprar Dampir 5 aí depois você vai comprar todas Diabolic ou Mr. No em momentos separados que era o que acontecia até o momento você ia pagar pelo menos 10, 15 reais de frete para cada edição a ideia deles é baratear fazendo pacotes o que a gente tem já tem 30 mil reais a meta é 34 então está com 88% isso aqui funciona como uma pré-venda não está fechado ainda o dia que vai terminar os apoios mas acredito que o editor 85 vai esperar um pouco para conseguir mais dinheiro afinal são três revistas que vão ser lançadas e aqui começa para de 102 reais você consegue as três que estão sendo anunciadas mas você consegue comprar elas também de forma separada tipo Dampir Diabolic da 79 Dampir e Mr. No 65 Diabolic e Mr. No e além de outros pacotes com elas soltas ou pacotes com a coleção completa de Dampir por exemplo então são vários pacotes que vocês podem explorem eu faço esse vídeo para todo mundo entrar e explorar quais são as possibilidades nesse final em agosto ou final de julho o projeto termina em julho vamos lá próximo a gente entra para a editora Grafite a editora Grafite ela vem trazendo vários além da editora 85 a Grafite e a Red Dragon são as três que vem publicando muita coisa da editora Bonelli não só Bonelli mas muita coisa da Bonelli atualmente o Grafite está com três projetos quatro projetos em aberto Nathan Ever Gigante Futuro Duplo todos eles eu já fiz vídeo no canal falando anunciando e contando um pouco sobre o que é o que são essas revistas então a gente tem Nathan Ever Futuro Duplo está com 67% já conseguiu 30 mil 30 mil levantados depois o T que é tudo ficção científica de formas diferentes o Nathan Ever é uma ficção científica de investigação meio no ar o T essa daqui é de uma definição muito difícil mas um universo pós-apocalíptico onde a gente não acompanha nem seres humanos na verdade existe toda uma sociedade completamente diferente que se formou de outras criaturas humanoides e não humanoides eles conseguiram até agora 20 mil 413 lembrando que tudo isso é pré-venda então mesmo não são metas flexíveis o que eles conseguirem isso aqui vai ser lançado como é pré-venda eles vão somando as editoras vão somando até elas conseguirem uma quantia boa para interessante que consiga bancar a impressão das revistas tudo isso vai sair só talvez demore um pouco mais ou seja mais rápido dependendo de quanto chegar na porcentagem que chegar que eles precisam Guardiões de Master do Massimiliano Fresato também uma pós-apocalíptica mas agora com humanos o Brad Barron o segundo volume que é uma o Fresato aqui o Guardiões de Master não é da Bonelli o Brad Barron é assim como o T e Nathan Ever mas o Brad Barron se passa numa década de 50 onde a terra foi invadida por seres alienígenas e essa está com 89% já levantado 28.735 entrem nesses projetos em cada um deles vale a pena explorar e conhecer cada um deles também vai falar sobre as recompensas elas podem ser feitas pacotes então sempre é bom entrar nesses locais depois da grafite vamos para Red Dragon outra que está trazendo várias coisas da Bonelli mas não apenas mas Bonelli atualmente ela acabou de fechar aqui a Shanghai Devil ela conseguiu 115% eu falei no último vídeo e agora a gente tem Lucas é o único quadrinho que a Red Dragon está aberta atualmente tem ainda ele já fechou daqui a 42 dias vai encerrar o financiamento ou seja vai ser início de setembro se meus cálculos estão certos e já conseguiram 12 mil reais mas como eu digo vai sair é uma pré-venda mas 12 mil reais é pouco só conseguir 42% é uma história de terror uma história de terror com investigação tem é uma pegada sobre mortos vivos uma reimaginação sobre os mortos vivos então vão atrás mais uma que vale a pena da editora Red Dragon e agora a Red Dragon fez um pacote de fidelidade então entra no site da Red Dragon para ter uma ideia de como funciona o pacote de fidelidade deles para não pagar prete essas coisas vamos lá continuando aqui eu quero falar sobre o Pedro Mauro eu fiz um vídeo fazendo início meados de junho quando o Pedro Mauro começou esse projeto do Catarse pelos 50 anos de carreira do Pedro é o autor de Gatil e várias outras revistas e ele está num projeto bem interessante fazendo uma edição compilada de histórias que ele fez de Western no início da década de 70 então ele já conseguiu 200% praticamente a meta era 22 mil ele está com 43 mil é um sucesso esse projeto ela termina dia 4 de setembro ou seja vou falar dele mais uma vez no próximo no próximo vídeo do Catarse mas eu queria mostrar que inicialmente a gente não tinha meta extra mas como fez muito sucesso aqui a gente já tem a ideia de metas estendidas 3 já foram liberadas e tem mais para vir e se a gente ainda tem mais de um mês pela frente provavelmente várias coisas devem ser liberadas o projeto começa por 50 reais mais o frete inclusive para fora do Brasil mas o frete para o Brasil é de 25 reais dá um volume de 75 reais para essa revista de 172 páginas formato formato de luxo agora já tem sobrecapa aquela luva e várias outras coisas é um projeto legal é uma história que eu estou bastante interessado em ler de um material que foi publicado há 50 anos justamente e tem outras metas um bookplate com revistas eu acho que a revista do gatilho já foi e já terminou ela foi uma corrida logo no início mas tem inclusive aulas exclusivas na masterclass exclusivas com o Pedro Mauro que é um desenhista sensacional vamos rápido antes que eu já estou me prolongando demais o vídeo eu sei que já está enorme aqui continuando com os quadrinhos ah não aqui é um livro era para estar no outro ponto mas é um livro da editora script os habitantes o habitante das trevas é um livro do Lovecraft é um livro ilustrado pelo Salvador Sanz que é um ilustrador argentino que fez várias vários quadrinhos principalmente ficção científica e terror eu tenho um vídeo preparado para para falar sobre ele que é o esqueleto mas enfim é uma meta flexível era funcionava como prevenda a editora script também tem vários projetos ela não trabalha com a Sérgio Bonelli mas tem vários projetos aqui no Catarse sempre com meta flexível mas felizmente a maioria está conseguindo bater a meta isso ajuda bastante na hora da impressão e da editora perceber que aquele material está agradando então eles conseguiram 8.300 até o momento ainda tem um mês para fechar termina dia 27 de agosto e aqui tudo começa com 15 reais para você deixar o nome como um apoiador mas as coisas começam a ficar interessantes a partir de 59 reais onde você recebe o livro impresso continuando com a editora script Panda da Loucura do Terror que é uma antologia de contos de terror que já foi lançado pela script acho que foi esse ano mesmo e aqui a gente está ela está relançando com a meta flexível deu 27 dias para desovar tudo que tudo que sobrou do seu estoque então tem várias revistas tem várias revistas no estoque dela são 216 páginas e 50 autores fazendo essa obra isso aqui o projeto vai estar dia 25 de agosto de 2020 e o custo é apenas 39 reais mais o frete o frete de 9 reais para o Brasil inteiro dá 48 reais para uma revista de 216 páginas com vários autores enfim eu estou passando muito rápido pelos nomes e são diversos ilustradores com artes completamente diferentes fazendo histórias de terror que chamam bastante atenção esse aqui do Marcel Bartolo por exemplo do Rodrigo Ramos Marcel Bartolo tem algumas alguns modelos de como ficou algumas histórias o início de algumas histórias e a ideia é que esses livros sejam enviados esses quadrinhos já em setembro de 2020 então logo que terminar a campanha final de agosto termina setembro já entrega script também sobre a luz do arco-íris mais uma antologia essa aqui é uma antologia LGBTQ+, que tem histórias de drama comédia, romance terror vários autores trabalhando já conseguiu 142% 6.399 dá ainda para aumentar bastante essa contribuição termina dia 15 de agosto e tudo começa a partir de 15 reais deixando o nome na revista o nome mortalizado mas a partir de 49 reais vocês recebem o quadrinho junto com o frete também de 6 então 55 reais vai esse quadrinho sob a luz do arco-íris vários autores conhecidos também que eu já venho acompanhando faz tempo inclusive você consegue ler algumas páginas dá para baixar tem o google drive para vocês verem um pouco das histórias e aqui a gente vai passar por vários autores e é sacanagem falar de um não falar de outro nesse tipo adriar o Caio eu tenho quase todos os quadrinhos que o Caio já escreveu ele trabalha como ilustrador para jogos de videogame a principal é a jornada do herói e fez bastante sucesso vencedor do projeto do plaque essas coisas aqui a Shairin também super conhecida e vamos vários e vários autores conhecidos falando sobre esse tema LGBTQ+, e com gêneros narrativos dos mais diversos possíveis só mais uma história só mais uma história de uma banda da Germana Viana uma quadrinista que eu também acompanho faz tempo eu gosto muito da Germana e aqui ela está trazendo uma historinha sobre uma banda de rock que bem a trajetória de uma banda de rock que provavelmente embora não seja baseada especificamente numa banda pelo menos não encontrei nada falando sobre uma específica provavelmente ela conta a história de várias bandas ela é um grupo que acabou se separando e agora a gente vai tentar entender o que eles perderam no verão de 1998 a meta era uma meta flexível de 6 mil reais já conseguiu 6.765 até dia 24 de agosto pode participar do projeto e as histórias as recompensas começam a partir de 15 reais vocês já recebem a versão física com frete grátis olha só 15 reais uma história em quadrinhos da Germana e Viana uma história em quadrinhos de 40 páginas com capa colorida e miolo preto e branco por apenas 15 reais já já me comprou completamente gosto da gosto da autora da desenhista gosto do tema e o preço está sensacional já para entregar em setembro de 2020 e aí tem outras metas se você paga por 30 reais você vem ainda uma versão de um spin-off da Gibi de Menininha que é Gibi de Menininha apresenta a Patrícia tem o próprio Gibi de Menininha a edição número 1 Gibi de Menininha volume 2 e aí as outras possibilidades legal vão atrás entrem nesse projeto e dão pelo menos deem uma olhada no trabalho da Germana que vale muito a pena e finalizando esse vídeo que deve ter uma hora de duração que é HQ Assalto ao Útero do Estúdio Molotov HQ aqui o projeto ele é mais uma vez com meta flexível tem 4 mil reais já a meta era de 4 mil conseguiu 2.715 vai até o dia 9 de agosto e é o Vitor Zanelato com Diogo Mendes que vai falar sobre uma garota que está grávida mas ela não pode parar ela precisa continuar na verdade ela tem mais preocupação ainda para continuar sobre o ganho o que o futuro espera por ela e aí ela tem que buscar dinheiro de uma forma ou de outra as recompensas começam a partir de 15 reais ah não peraí somente aos 20 primeiros impresso com frete grátis ou seja ela começa a partir de 10 reais o pdf 15 reais você começa o pdf Assalto ao Útero e Síndrome de Pressa que são dos mesmos autores mas a partir de 20 você já consegue a versão impressa com frete com frete grátis então é uma história também que chama bastante atenção ela se passa ela se passa e mostra muito a realidade do subúrbio de São Paulo do grande ABC paulista das cidades grandes que a gente tem no Brasil é uma história com 24 páginas em lombada canoa e que conta uma história com uma questão social bastante presente que acho que vale a pena dar uma olhada e esse foi o vídeo que eu queria falar sobre o Catarse ou seja foi enorme vou deixar todos os links embaixo isso vai dar um puta de um trabalho mas ele é importante e acho que vale a pena entrem no Catarse conheçam o Catarse várias dessas obras depois vão ser vendidas ou com os próprios autores vale a pena ir direto com o autor se vocês se se vocês acharem se interessarem comprem pelo Catarse se vocês não puderem comprar agora vão atrás do autor e em outros casos não necessariamente o último mas existem outras possibilidades que é a Amazon por exemplo a 85 a Red Dragon a Graffiti a Script que são editoras eu sei que elas têm elas lançam suas revistas também como numa loja própria mas também na Amazon a Amazon eu peço para usar o link que ajuda o canal o link que está aqui embaixo mas eu acho que a Amazon é o último caso vão atrás desses autores para não ter um intermediário para eles receberem o valor completo da obra deles as editoras pequenas que eu comentei também a mesma coisa elas vivem disso e a Amazon ela ajuda bastante mas ela também tira a parte dela porque ela precisa tirar a parte dela obviamente então para esses autores para ser editoras pequenas acho que vale a pena tentar entrar em contato direto com eles mas é isso vou ficando para aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinando o canal compartilhem acho que esse vídeo todos eu queria que compartilhasse para ajudar o canal mas eu quero que esse vídeo seja compartilhado esses vídeos sobre o Catar sejam compartilhados para chamar atenção de diversas obras que às vezes a gente não tem conhecimento e que tenha autores artistas editoras muito boas lançando de forma de uma forma praticamente independente então é isso até mais comenta aqui se vocês conhecem autores se ficaram interessados e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadros